22 de março, Teatro Municipal do Rio de Janeiro lotado, mas não poderia ser diferente. Dentro de alguns instantes, a banda sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais iria se apresentar. Com um repertório eclético, a apresentação contemplou sucessos como You Be My Heart, um tema do filme Tarzan e a empolgante e desafiadora trilha sonora do filme Missão Impossível. O espetáculo encerrou-se com todos de pé, cantando o Cisne Branco. Os militares, particularmente a Marinha do Brasil, conseguem, em qualquer atividade, mostrar algo próximo da perfeição. Quando as pessoas veem a banda sinfônica e veem como são excelentes músicos, como se apresentam de maneira exemplar, a gente espera que essa comparação com as nossas atividades seja instantânea. Viajar pelo harmônico mundo de sons produzidos pelos instrumentos da banda sinfônica emocionou e encantou muita gente. Nos orgulha muito de termos na nossa instituição, gente do gabarito, dos componentes dessa sensacional banda sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais. Estou realmente encantado e ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei o mês, ganhei 2017. Tchau, tchau, tchau.